Então, 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 então Desde DW Então persiste, a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feras naquele pique E de primeira vista uns balão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi afim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas De perfeito nuclear, sacadona até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam por que tanto desperdício Eu tô no satisfeito, é o que dá, cê te dá nisso E uma caixa de surpresa, de um mundo factiço Mó lua, nós foi de praia, mas não bate uma qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho nelas causa paranoia O que rodou as patos, tinha cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Foi a luta com o desejo do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar E aí, DJ Ta Beleu, tá ligado né? E aí, DJ Ta beleu, tá ligado né?